Eu tô de boa, tô na Marulho, com a galera tô curtindo de montão Gente bonita, positividade, sintonizando alegria e emoção Eu tô de boa, tô na Marulho, com a galera tô curtindo de montão Gente bonita, positividade, sintonizando alegria e emoção Marulho é sol, é mar, é vida, é verão É feita pra você, com qualidade e muita dedicação Ei, 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 eu tô na Marulho, tô curtindo o Travalê Ei, 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 eu tô na Marulho, tô curtindo o Travalê Ei, 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 eu tô na Marulho, tô curtindo o Travalê Ei, 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 eu tô na Marulho, tô curtindo o Travalê Eu tô na Marulho, tô curtindo pra valer